Ainda bem que eu sou viciado em vinho, uísque, cachaça e cigarros. Mas você se considera um dependente do cigarro? Sim. Consegue passar um dia sem fumar? Consigo, mas sou um dependente. Mas já tentou parar, abandonar o vício? Não, quando eu quero, não quero fumar, não quero. Mas já passou quanto tempo sem fumar? Passei 30 dias. Volto? Lógico. Você já teve algum problema? Se sente cansado quando pratica atividade? Não, eu ainda... Você vê que meu corpo é cléptico. Eu tenho uma estatura que meu corpo é para pesar 65 quilos. Eu estou pesando 61. E a maior forma genética e biológica e anatômica para emagrecer, não existe outra. Eu coma menos e cague muito. Eu vi que nesse socorro não temet業. Eu tô pesadamente. Nunca